O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma refeição completa sujando uma panela só, gente, a receita é top. Tá chegando agora? Já entra, se inscreve, deixa aquele like, vamos pra essa receita, não esquece de se inscrever que todo dia eu posto um vídeo diferente aqui pra facilitar o nosso dia a dia. Agora vamos trabalhar. Pra temperar a carne, gente, aqui eu tenho quatrocentos gramas de carne moída, eu vou usar uma pimenta de cheiro, eu vou triturar tudo junto, tá? Ó, seis dentinhos de alho e uma pimentinha bode. Pimenta é a gosto, cê coloca aí a que você gostar de usar. Ó, gente, fica bem trituradinho. Esse triturador de alho aqui a gente vende junto com o porta temperos, tá? O link tá na descrição do vídeo, o telefone pra vocês encomendarem já o presentinho de Natal aí de vocês, ó, coloca aqui, ó, cheirinho já tá maravilhoso. Aí aqui eu vou colocar, ó, um tomate inteiro, uma cebola, meio pimentão vermelho, quatro colheres de sopa de salsinha ou coentro e quatro de cebolinha. Até aqui fácil demais, né? Ó, gente, agora eu vou temperar. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal, sal é a gosto, tá? Como eu uso bastante tempero e condimento, então eu não gosto de pôr muito sal, não. Aqui vai, ó, uma colher de chá de páprica, páprica doce, defumada. Uma colher de chá de orégano. Esse tempero aqui, gente, é o tempero da Lu, que vai tá saindo aí, olha, nos próximos dias pra vocês e ele é maravilhoso, viu? É um tempero super testado e aprovado aqui pelo culinário em casa, eu vou colocar dele, eu gosto de pôr uma colher bem generosa, então vai aqui uma colher das de sobremesa, tá? Aí pensa no tempero gostoso, gente. Agora a gente vai colocar aqui uma xícara de chá de arroz lavado, eu tô usando o arroz Vasconcelos, o arroz do embaixador, o cantor Gustavo Lima, ó. Agora, só misturar tudo, hein, gente? Aqui na panela, nós vamos colocar uma colher de sopa bem cheinha, olha, de manteiga ou banha ou óleo de sua preferência e a gente vem com essa mistura que a gente fez por cima. Uma delícia, gente, pode fazer porque essa receita não tem erro, ó. Agora eu vou refogar aqui por uns dois minutos em fogo alto. Agora a gente acrescenta duas xícaras de chá de água. Agora a gente vai deixar ferver, levantar a fervura. Olha aí, gente, tem que ficar assim, ó, molhadinho, tá? Não é uma receita pra ficar seco, não. Ó, agora a gente vai incrementar bem esse arroz aqui, vou colocar umas quatro colheres de sopa de queijo provolone, umas cinquenta gramas, gente, a quantidade que cê quiser, que cê gostar, pode ser o queijo da sua preferência, mas isso aqui que vai dar o sabor especial pra sua receita. Ó, esse aqui é um queijo da Tirolês, ó, eu compro assim um pedaço que fica bem mais fácil pra gente usando e guardando, tá vendo, ó? Então, aqui ó, dá pra guardar, aqui eu vou colocar umas quatro colheres de sopa também de alho poró e requeijão cremoso, gente. Tem coisa ruim com o requeijão cremoso? Na minha opinião, não tem. Então, vamos botar aqui, ó, umas três colheres de sopa de requeijão cremoso. Isso aqui pra nós é um mexidão, gente, olha. É só uma pimentinha e tá bom. Agora aqui, ó, misturou, vou só desligar o fogo e finalizar com cebolinha fresquinha, gente. Agora é só servir, meus amores, olha. Quem gosta de comidinha molhadinha assim, gente, é um prato cheio. Queijinho, né? Da Tirolês, que é pra ninguém é de ferro. Eu gosto demais cebolinha. Vamos lá? Ai, cê sabe que 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 cê pode colocar aqui também que fica muito bom? Uns cogumelos, olha. É disso que eu tô falando. Maravilhoso, meus amores, façam. Que a receita é top. E a receita de hoje eu vou oferecer pro meu cunhado brasileiro que eu sei que ele gosta de um mexidão igual esse aqui. Bah, um beijo pra você, parabéns aí pela campanha maravilhosa que você fez, que todos os seus projetos, pode contar com a gente aqui do Culinária em Casa. Quero mandar um beijo também pra família do Basileu, pra Keila, pro Antônio, pro Antônio Carlos, pra Maria Luíza e pra minha queridinha Nátani do Coração do Tchalo, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Vem visitar a gente. Quer deixar algum recado, amor? Agradecer a todos os eleitores que votaram no Basileu, né? Sim, todos os eleitores que votaram no Basileu, muito obrigada pela confiança de vocês, que Deus abençoe poderosamente, ó. Beijo, amo vocês, viu família? E agora vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho que diz assim, olha, é Efésios dois oito porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque Deus tem um propósito em nossas vidas, né, meus amores? Porque tudo é dele, para ele e por ele, porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo.